Beleza pessoal, foi eu que já canso um novo vídeo para vocês aí, dessa vez eu estou aqui com um Fordycar 1.0 2002, ok? Motorzinho Roca, esse carro aqui o cliente chegou, nós estamos em 2019, o cliente chegou em janeiro e trouxe para nós fazermos tirar o empalhamento que ele estava, a vela estava encharcada, o cliente apenas autorizou a gente trocar vela e cabo para poder vender o carro, então acabou não vendendo o carro e retornou questionando referente a falhas, mas ele já está ciente do diagnóstico anterior que eu já tinha passado para ele. E eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar o diagnóstico e a forma da onda que ficou aqui para vocês poderem ajudar vocês no diagnóstico de vocês, beleza? Então vamos acompanhando aqui, vou dar partida no carro, ok? Estou pegando o sinal de ignição aqui do cilindro número 1, o osciloscópio já configurado e vamos dar partida. Vamos ver se dá para vocês identificar aqui, olha lá, pegando o sinal de ignição do cilindro 1, beleza? Vamos agora para o cilindro número 2, ok? Vamos ter que inverter, beleza? Vamos para o cilindro número 3, nada, ok? Deu uma movimentada ali, vamos inverter o canal de novo, mesma coisa, nada, não conseguiu capturar nada. Olha lá, apenas o acionamento ali do módulo. Vamos para o cilindro número 4, deixa eu encaixar direitinho ali, beleza, aqui já pegou um sinalzinho de ignição. Vamos voltar para o terceiro cilindro que é onde nós identificamos, ok? Olha lá, vou no trigger aqui e vou abaixar o trigger aqui para baixo, beleza, olha o sinal, como ele ficou. Então ele está tendo o acionamento do módulo, porém ele não está tendo o disparo, tá? Cabo de vela e vela, novo. Ih, Thiago, está queimada a torre da bobina? Espera aí, vamos confirmar, vou desligar o carro lá. Eu aterrei uma vela direto ali no negativo da bateria, tá? E vamos ver, porque o que acontece? Ele não está pegando o sinal aqui da corrente elétrica passando, tá? Vou tirar esse cabo de vela aqui. Vamos encaixar ele aqui. Uma mão é triste, beleza, já encaixei, tá ok? Então dá para nós visualizarmos ali, a centelha tem que pular aqui na ponta e afastado ali de qualquer fio que possa estar fugindo corrente, queimando uma central, acontecendo alguma coisa aí. Então vamos dar partida agora. Olha lá, ó. A torre não está queimada, tá ok? Ele não pegou. Agora dá para nós pegarmos o sinal aqui, ó. Beleza? Invertido. Trigger. Olha lá, ó. Belezinha. Então o problema não está na bobina, tá? Está pulando o centelha aqui, como eu já mostrei. Perfeito. O problema está lá na vela que está encharcado. Beleza? Por quê? Ah, mas por que não saiu? Ele busca o ponto de aterramento mais próximo. Mas nesse caso, como o cabo de vela é novo, ele não pulava a faísca aqui na lateral, tá? Então é sinal que a corrente elétrica não passava pelo cabo, não significa que a bobina está queimada, tá? É um teste para vocês fazerem aí e deu para eu pegar o sinal certinho ali, ó. Beleza? Terceiro cilindro. Agora vamos tirar essa vela e vou mostrar para vocês aí o decorrer do diagnóstico, né? Mas aqui ele está com problema aí de ficar encharcando por vedação de anel. Mas eu vou estar mostrando para vocês aí o decorrer do diagnóstico, ok? Bom, pessoal, dando continuidade aos testes, eu optei por fazer um testezinho aqui com o transdutor de vácuo, né? Vácuo que pega pressão também, a variação de pressão, né? Do meu amigo aí, Mark Chess, tá? Vamos colocar, introduzir aqui ele na vareta de óleo, tá? E aqui podemos já pegar a pressão lá do cárter. Então vamos fazer aqui, ó. É... vou subir aqui o sinal. Estamos pegando o sinal de ignição do cabo de vela do cilindro 1. E vou colocar um tempo aqui de 50 milissegundos. Beleza? Detectar pico. Beleza? Vou jogar o trigger lá em cima para não termos problema. E vamos ver aqui, ó. Vou jogar ele para cá. Bom, pessoal, está aqui, ó. Opa. Tirar o trigger. Vamos aqui para canal 2. Vou colocar um... 200. Beleza. Bom, pessoal, aqui já podemos identificar problemas de anéis, tá? Vou jogar um cursor aqui para vocês verem, ó. Ó. Problemas de anéis desse carro. Tá? Não é a primeira vez aí que ele troca vela. O cliente pretende vender o carro, não queria mexer. Mas olha aí, já dá para nós pegarmos aqui uma diferença aqui de cilindro, ó. Problemas aí de... De anéis do carro, tá? Ele teria que estar um sinal igual, ó. Então você vê que o sinal se repete, ó. Aqui e aqui. E essas ranhuras aqui, ó. Tá? Essas irregularidades aí no sinal. Beleza? Não tá igual. Teria que estar igual para os quatro cilindros. Então, temos um problema aí de anéis. Esse carro aqui tem que fazer o motor, um diagnóstico rápido, conclusivo. E eu quero compartilhar com vocês aí esse procedimento, tá? Muitos mecânicos aí ainda não conhecem, que não trabalham com transdutor. Mas aqui podemos identificar um problema aí de anéis. No caso, retífica do motor, né? Teria que abrir o motor. Então, hoje a gente vê no osciloscópio antes de mexer. Então, a gente já dá um diagnóstico rápido e certeiro para o cliente. Então, aqui ele vai ter que se programar para fazer esse motorzinho aqui mesmo. Não tem jeito. Por mais que eu queira colocar uma outra vela para quebrar o galho para ele ali, ele vai rodar. Mas um tempo depois, vai parar de novo e vai encharcar a vela, tá? Vai cair mais vela que uma cumbira. Então, é esse daí. Vamos prosseguir com mais alguns testes para vocês acompanharem. Mas aqui eu já vou voltar a entrar em contato com o cliente aqui. Não tem jeito. Isso aqui é... Infelizmente, tem que abrir o motorzinho mesmo, beleza? Mas eu só queria compartilhar com vocês como que é o diagnóstico. O que uma ferramenta muito importante aí hoje em dia, que está disponível, o Marcos Chess Fabrica, ela ajuda e muito no diagnóstico. Então, para vocês ganhar tempo aí, e tempo é dinheiro para nós que trabalhamos aí com a área de manutenção. Beleza? Então, é isso daí. Vou tirar essas velas aí. Vou mostrar as características dela. Vou introduzir uma câmera no cilindro ali para vocês verem como que está a característica do pistão. Mas primeiro eu vou esperar o motor esfriar. Beleza? Deu horário de almoço. Já vou retornar com o vídeo para vocês verem. Bom, pessoal. Um outro teste que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na medida que eu for fazendo os testes, eu vou mostrando para vocês irem acompanhando o serviço, tá? Agora eu introduzi aqui o... O... Transdutor de vácuo. Aqui no... No... Na mangueira. Na tomada de ar aqui do regulador de pressão. E aqui já podemos identificar ali, ó. Vou dar um pause aqui. Tá? Vocês podem ver aqui que parte de válvula não tem... Não dá para identificar tantos problemas, tá? Vou colocar um cursor aqui, ó. Tá? Vou... Colocar aqui. Cursor, ó. Vocês podem ver, ó. Pelas válvulas ali, ó. A gente não consegue ver tantos problemas. Tem umas irregularidades aqui de fechamento de válvulas e admissão, ó. Tá? Mas no vácuo ele não interferiu tanto, ó. Tá? No caso ali é o terceiro cilindro que está falhando. Estou aqui no trigger aqui do cabo de vela do cilindro 1. Então, esse vácuo aqui é o 4. Ó. 4, 2, 1, 3. Né? Ó. 4, 2, 1, 3. Ó. Esse cilindro aqui que está falhando, ó. Né? Beleza? Então, vocês podem acompanhar aí a parte de cabeçote. Não é. E sim, anéis. Problema aí de vedação aí de cilindro. Beleza? É... Já tinha passado diagnóstico para o cliente, como eu já tinha passado para vocês. Mas aqui eu quero compartilhar a informação com vocês. Beleza? Para vocês ir acompanhando aí. E já ir se acostumando aí com diagnóstico automotivo avançado. É isso aí, pessoal. Bora lá. Bom, pessoal. Estou aqui com o osciloscópio da Raven ainda. Mostrar para vocês uma função bem legal aí do osciloscópio da Raven. É aqui. Você vai aqui no osciloscópio. Você vai medir ali, ó. Teste de compressão de cilindro, tá? Você tem a opção de utilizar a garra de corrente lá no cabo positivo ou negativo da bateria. O que ele determinar. A Raven ainda, até a presente data, não lançou. Tá? Estou aguardando a Raven lançar a garrinha. Mas você pode estar utilizando aí uma outra marca aí de garra. Da Hantec, por exemplo. E aqui podemos estar fazendo o teste direto ali na bateria. Pegando a queda de tensão. Ele é quatro cilindros. Vamos para o teste. Beleza? E pede para que nós iniciamos a partida, tá? Tem que inibir a ignição. Desligar os injetores. Olha lá, ó. Já deu aqui, ó. 80% aqui. Já é uma compressão aí bem baixa. Já é uma diferença bem grande comparado ali com o outro, né? Quase 20% de perca aí. Então já é um problema aí de cilindro. Beleza? É uma função aí da Raven que pode auxiliar e ganhar bastante tempo aí no diagnóstico. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Do casinho aqui, já tirei as velas, tá? Mostrar para vocês aqui como é que ficavam as características da vela dele, ó. Bem carbonizada, bem escura, tá? Vamos focar. Olha lá. Tá? A primeira, a segunda, a do terceiro cilindro encharcado e a do quarto. Beleza? Agora vamos colocar um... Esperar o motor esfriar. Agora está quente. E esfriando, vou introduzir uma câmera ali. Vocês vão ver como é que fica a característica ali da cabeça do pistão ali. Quando acontece esse tipo de sintoma aí. Beleza? Bom, pessoal. Daqui do casinho aqui. Mostrando para vocês ali. Eu já tirei as velas dele, tá? E eu estou aqui com... Uma câmera. Tá? Essa camerazinha aqui que eu fiz a aquisição dela. Já mostrei em outros vídeos já. Fiz a aquisição dela aí no Mercado Livre. Não é de alto custo. Ela é bem baratinha. Vocês podem estar fazendo aquisição, hein? Beleza? Tem vários preços no Mercado Livre. Podem pesquisar. Mas ajuda bastante nos diagnósticos. Tá? Então vamos introduzir ela ali no cilindro. Daqui a gente vai acompanhando ali. Ó. Vai ter que acertar o buraco ali. Ó. Introduzi uma lâmpada lá dentro, tá? Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui. Ó. Já deu para a gente identificar aqui. Vários... Ranhuros. Vocês podem ver aqui na cabeça do pistão. Tá lavada a lateral do pistão. Tá? Diagnosticando aí um... Cilindro aí. Um anéis aí. Anéis que não vedam. Então ele acaba lavando a lateral aqui. E passando óleo. Baixa a compressão do cilindro. Então... Encharcando a vela aí. Essa é a causa aí do problema. Beleza? Vamos tentar aproximar a câmera mais. Ó. Ó o buraco que ele fez aqui na... Na lateral do cilindro. Olha aqui, ó. Tentar chegar a câmera ali. Ó. Tá? Ó. Olha o buraco que fez ali no... No cilindro. Então se der tudo, pessoal. Abrasivo que cai na cabeça do pistão. Né? É... Temperatura. Então... Isso daí. Bem característico de abrasivo. Ou seja... Às vezes um... Um filtro de ar mal encaixado. O motor ele suga aí. Sujeira. Poeira. E as partículas de poeira acabam... Entrando ali na lateral do pistão. E acaba... Esmirilhando com menos cilindro ali. Então... Diagnosticado aí já. Mostrando pra vocês. Né? Esse teste que eu tô fazendo. E... Teste conclusivo aí do... Transdutor de vácuo ali na... Pegando a pressão ali do cilindro. Deu pra vocês verem ali o cilindro. Totalmente... Gasto ali. Cheio de ranhuras. Beleza? Com essa câmera aqui eu consigo tirar fotos. Vou tirar... Várias fotos aqui pra eu passar para o cliente. Né? Ó. Olha lá. Posso tirar uma foto aqui. Vamos ver se eu consigo... Vamos vir aqui, ó. Opa. Saiu a câmera de novo. Ha ha. Enfim. É isso daí. Passando pra vocês. Vou passar a situação pro cliente. Vamos ver se dessa vez ele vai... Autorizar a gente abrir esse motorzinho aí. Beleza? Bom, pessoal. Referente aí ao Fardicá. Mesma situação. Passei ao caso para o cliente. Mas mesmo assim o proprietário não autorizou que nós fizéssemos o serviço. Então... Encerrar o diagnóstico por aqui. E esse vídeo foi mais pra mostrar ali os caminhos ali de um diagnóstico ali via scanner. Que vocês podem estar ganhando tempo no diagnóstico. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Quem gostou dá um joinha. Se inscreva no canal. Compartilha. E até a próxima aí. Valeu! Hoje a casa tá cheia. Graças a Deus. Hoje a casa tá cheia.